Sebastião Parreiro, o agro tem voz. Um bom dia a você telespectador aqui de Goiânia e aqui do estado de Goiás, do Brasil e do mundo. E hoje eu estou com o doutor Hélio, que é engenheiro, advogado e sabe tudo do direito ambiental, sabe como dar os passos para conquistar um laudo, para como ter uma vistoria correta, para conseguir o alvará lá de sobre a água. Conta para nós tudo sobre o direito ambiental, a engenharia ambiental, tudo que tem esse mundo no agro, que nós produtores rurais sofremos bastante por mudança da legislação, regulamentação do estado, do município e também da união e nós ficamos meio perdidos. Então nós temos que ter uma assessoria para fazer as coisas corretas e fazer o nosso produto dentro da porteira girar para chegar até o consumidor final. Muito obrigado. Sebastião, uma alegria muito grande estar com você. Obrigado pelo convite. Eu chamo de conexão com propósito. A gente está aqui junto com uma conexão da nossa profissão para ajudar o produtor rural e ajudar o agronegócio. Eu sou engenheiro ambiental, formado em direito e também tenho pós-graduação em direito ambiental e agrário. E é como você falou, o meu dia a dia é ajudar a indústria, a mineração e o agronegócio. Fazendo o que? Como eu tenho essa formação em direito, eu domino a legislação ambiental nos mínimos detalhes que você pensar. E muitas vezes a gente com um artigo simples, eu já aconteceu por exemplo de uma multa de 3 milhões e 65 e eu abaixar para 1 milhão e 62. Isso faz muita diferença. E hoje, o que eu sempre falo e a realidade, até brinco com a secretária do meio ambiente, Andréa Vulcantes e com a equipe da SEMAD aqui no estado de Goiás, que a gente está vivendo um sonho. Mas é um sonho literalmente acordado e verificando que é a realidade. O que é isso? Nós temos a legislação ambiental mais moderna do Brasil, só que organização gera fiscalização. Então, quem quiser trabalhar de forma correta hoje, trabalha. E se ele não adequar e fazer os procedimentos que precisa, desde regularização de uma outorga, regularização da sua licença ambiental que depende da sua atividade, tem uma barragem ou tem passivos ambientais, independente da complexidade, tem solução. E aí, quando você fala que tem solução e nós temos uma das melhores legislações, às vezes a pessoa pensa assim, como é isso, tem uma das melhores legislações? Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, nós temos a legislação mais pesada. Mas quando você fala que nós temos uma melhor legislação, você está falando no estado de Goiás. É, eu estou dizendo assim, o que todo mundo fala do meio ambiente, que o meio ambiente é gargalo, que o meio ambiente traz dificuldades, e isso realmente tem razão. Ainda mais quando a gente fala que os países de fora, do exterior, França, Inglaterra, China, fica com a pressão ambiental muito grande em cima do Brasil. Então, com isso, Goiás criou uma legislação que ela tem parâmetros, você sabe como começar, o meio e o fim. Então, hoje você não está perdido, você não dá entrada num processo hoje no estado, ficava 3, 4 anos lá parado ou dando pendência, não tem isso mais. Ele é analisado em menos de 40 dias, já dá um parecer com pendência ou indeferimento direto, já acontece também, mas se você requer o processo da forma correta. E o principal, que tem que deixar bem claro aqui, não é pagar que vai ter a licença ou a outorga. Isso aí, não existe isso mais. A questão, quando eu falo pagar por uma consultoria ou pagar uma taxa, não estou nem dizendo questão de corrupção aqui. Não existe, você tem que seguir as regras e a sua propriedade não pode ter passivo ambiental. Pagar as taxas e o trabalho vai ter que pagar. Vai ter, não tem como. Então, a questão do passivo é porque o seguinte, o que é um passivo? Ele tem um desmatamento sem licença, ele tem uma atividade sem licença, ele tem uma barragem que não fez outorga, ele tem uma irrigação sem outorga. Tudo isso que está fora, não está de acordo com a legislação ambiental, é passivo. Então, se ele não regularizar isso, não segue os próximos passos para o licenciamento. Mas como que eu vou saber que eu tenho um passivo? Eu lá, o produtor rural, eu fiz lá a minha pastagem, ou eu troquei das minhas pastagens, eu já plantei soja, e aí eu não tenho, assim, uma ligação, não tenho um conhecimento técnico. E também na minha região não tem alguém especialista. Tem um generalista que sabe tudo de tudo um pouco, mas não sabe aprofundar. E aí eu pergunto para o meu contador, aí meu contador vai indicar alguém. Aí é aquela questão, né? Tudo é nas costas do contador. Tudo é nas costas do contador, você sabe como é que é. E aí eu fico meio perdido, e aí eu faço algo que eu não deveria, e não sei se eu estou no passivo ou não. Como que eu faço? Passivo inicia, o primeiro passo é sobre o cadastro ambiental rural. A nossa legislação tem uma falha, o Código Florestal Brasileiro, no sentido que você pode fazer o CAR de duas formas, ou você sendo o proprietário, você mesmo fazendo o seu CAR, ou você contratando um técnico especialista para fazer. Só que o que a maioria dos técnicos fazem? Ele faz como se fosse o proprietário. Aí quando tem um erro, não dá nem para saber quem fez, muitas vezes. Então começa no CAR que você tem que definir a sua área de reserva legal. Essa área tem que ser com vegetação, de preferência junto com outras áreas de reserva legal de vizinhos, ou no mínimo que protege a área de preservação permanente. Vai definir também quais são as áreas de preservação permanente, e a área de uso alternativo do solo. O que é a área de uso alternativo do solo? É aonde pode ter atividade econômica, é onde pode ser pecuária, é onde pode ser agricultura. Isso é a área que você pode utilizar, que você escolhe. Então, através da análise do CAR, você vai saber onde está essa reserva. E hoje, quando eu falo que Goiás tem legislação menos moderna, o que eu vou explicar aqui só existe em Goiás. Pelo Código Forestal Brasileiro, quem degradou, quem teve qualquer problema ambiental até 22 de setembro de 2008 foi perdoado. Foi a famosa anistia que os ambientalistas, os ativistas acharam terrível e tudo mais. Mas foi uma forma de proteger o produtor rural e ajudar ele nesse sentido. Aí em Goiás existe a Lei 21.231, que é a Lei de Passivos Ambientais. Essa lei é de 2022. Aí tem um marco muito importante aqui que tem que deixar bem claro para os produtores. O seu passivo ambiental foi antes ou foi depois de 26 de dezembro de 2019? Porque se foi antes, não é reserva legal e nem a PP, ele vai ser multado, R$1.000 por hectare, pode ter desconto até de 60% e ele não tem que reparar o dano. Ele segue com a sua atividade normal. Ele vai requerer uma DAE, Declaração Ambiental do Imóvel, e vai regularizar isso. Agora, se foi depois dessa data, aí o problema é grande, porque ele tem que reparar de 2 para 1. Ou a própria área e mais 1, ou ele continua com a sua atividade, que também é uma coisa boa, e ele compra outra área em outro lugar, ou então faz essa compensação dentro da própria propriedade mesmo. que a gente chama servidão ambiental, ou dentro da área ou fora, tanto faz. Diminui a produção na sua área. Não é que diminui a produção, ele tem que ser área com vegetação. Com vegetação. Então, às vezes, ele está sobrando vegetação, fora da reserva legal. Então, esse passivo, você faz uma análise histórica da propriedade, com imagem de satélite, e as duas datas base, 22 do SED de 2008, 26 do 12 de 2019, que essas são as datas para definir como que vai ser, se vai ter ou não reparação do dano. E aí você vai dentro da propriedade, faz um tipo um testamento de tudo? Chama laudo de passivo ambiental. Laudo de passivo ambiental. Exatamente. Aí, com esse laudo, eu vou estudar. A primeira coisa que você estuda em uma propriedade é saber quem é o dono. Sim. Então, eu vou ver a certidão, a matrícula do imóvel. E se a área for contínua, vamos supor que a propriedade tem mais de uma matrícula, está no mesmo nome e são contínuas, pelo Estatuto da Terra, isso é uma propriedade só. Tem que ter um CAR só. Que tem muita gente que faz um CAR para cada matrícula. E não é assim que funciona. Está errado. É um CAR? É um CAR para todas as matrículas, desde que estejam áreas contínuas no nome do mesmo CPF ou do mesmo CNPJ. É, porque no registro tem várias matrículas. O cara vai registrar lá, tem matrícula lá, matrícula... Mas faz parte de uma mesma fazenda. Isso. E aí, você tem que fazer um CAR só. Um CAR só. Olha isso aí, hein? É importante. Tem gente fazendo CAR aí de toda matrícula. É, tem gente que acha, principalmente o produtor mais velho, que ele é mais tradicional, ele acha que ele tendo um CAR de cada matrícula, ele vai ter mais facilidade no crédito. É porque ele confunde quando ele vai colocar o bem em garantia. O bem em garantia não tem nada a ver com o CAR. O bem em garantia tem a ver com a matrícula, com aquela área que consta naquela matrícula. Então, pelo Estatuto da Terra, é considerado uma propriedade só, automaticamente tem que ter um CAR só. E fica mais fácil, né? Mais fácil e de fiscalizar de tudo, né? Então, você tem que ter só um CAR. E a maioria dos CAR, muita gente utiliza nessa situação aí de financiamento bancário. ele confunde a questão da propriedade rural com a matrícula, porque não faz diferença para o banco isso. E aí, quando você faz esse laudo, aí você vai e fala para o produtor. Você tem esse caminho ou esse? Exatamente. Aí, quando eu faço esse laudo, a primeira coisa que a gente olha é o seguinte. Você tem 20% de vegetação na sua propriedade? Tem. Então, é obrigado a deixar a reserva legal na sua propriedade. Que tem gente que entra em contato comigo diariamente e fala assim, Helio, eu quero colocar minha reserva em outra propriedade e quer desmatar essa. Não é permitido. Você, a propriedade matriz, ela só consegue desmatamento desde que tenha a vegetação mínima dos 20%. Aí, o que excede dos 20%? Excluindo as áreas de preservação permanente, que você pode requerer o desmatamento. Aí, quando é assim, a gente analisa se ele tem barragem na propriedade para o mar de satélite. Analisa a documentação, igual eu te falei. Por que a documentação? Existe outra situação também. Se ele averbou na matrícula dele a reserva legal antes do Código Florestal, antes de 2012, se ele averba, vamos supor que o cara tem 100 hectares, a reserva legal não é 20%? Então, ele precisa de 20 hectares. Mas eu não sei por que, no passado, o dono anterior ou ele mesmo averbou uma área maior que os 20. ele nunca mais vai deixar de ter aquela área que foi averbada. Porque a lei não fala 20. A lei fala mínimo 20. Se você colocou acima, problema de quem pôs. E vai manter aquilo a vida inteira. Então, o seu primeiro passo é esse para verificar se a matrícula tem algum registro de reserva legal averbada. Saber juntar o cartório se tem um mapa, memorial, descritivo, e o termo de compromisso daquela reserva. Para mim, saber se eu consigo desenhar e provar o local que foi colocado. Porque se não consegue, aí automaticamente você pode pôr a reserva onde você quiser, desde que tenha ganho ambiental na propriedade. Agora, se você consegue, aquele local é o lugar que o ganho ambiental é melhor, você não consegue mudar. Aí, depois de analisar isso, você vai para as questões de desmatamento sem licença, barragem sem licença, atividade em si mesmo sem licença. É, o cara vai trabalhar lá e aí ele faz um desmatamento e acha que é normal ele fazer, mas ele não tem a consciência que precisa da licença. Isso a gente tem que deixar claro que você, produtor, se for arrancar uma árvore, se for fazer alguma coisa legal, você precisa da autorização. Não, isso. Você disse, assim, correto. Uma árvore, tá? É obrigatório. Porque tem gente que fala, ah, é só uma. Vai dar problema, é só uma. Ele tem que ficar atento nessa situação. E o pessoal confunde muito quando ele vai fazer limpeza de pastagem. Sim. Tem esse detalhe também. E aí ele faz a limpeza, vai arrancar a árvore? É, a limpeza de pastagem, ela é caracterizada como a área que realmente já foi pasto, tem algum tipo de gramínea lá, de volumoso. Pasto, né? Pasto. Desde um abraquear ou qualquer tipo de forrageira. Aí, não passou, costuma ser mais do que 10 centímetros de diâmetro, mas isso é muito relativo. porque depende muito da qualidade do solo. Tem lugar aí que é cerrado e nunca vai ter uma árvore acima de 10 centímetros. Sim. Então, é melhor você fazer de trás pra frente. Em vez de você falar que é pasto até cerrado, faz diferente. O que é cerrado primeiro? Aí o cerrado é mais fácil de caracterizar. São áreas que ficou sem mexer com mais de 5 anos. E o que eu posso nesse intermédio aí entre limpeza de pastagem e cerrado e desmatamento? Tem o corte de árvores isoladas, que é uma área que já foi pasto e pode ser no máximo 30 árvores por hectare. Então, ele vem lá do desmatamento até chegar na limpeza de pasto. Se não enquadrou como desmatamento, não enquadrou como corte de árvores isoladas, aí é limpeza de pasto. Mas limpeza de pasto, nem licença não precisa. A maioria dos casos, pra que o produtor pega? É pra levar no banco pra pegar algum financiamento, porque não tem nem necessidade. Se você for limpar um pasto, não vai cortar nenhum árvore. Você não tem que nem comunicar o órgão ambiental. É, não vai cortar árvore. Aquelas roçagens comuns que faz, tem muita gente que faz até na mão ainda, que não precisa. Mas o produtor tem que ficar atento, porque nós temos condições de trabalhar na legalidade, tendo uma orientação certa, uma orientação técnica honesta e sincera, porque... Com base na legislação. Isso tem que ser muito claro. Na legalidade. É. Porque às vezes o produtor quer uma coisa rápida e fácil, mas talvez não está de acordo com a lei. Eu falo que o compliance é conformidade com a lei. E está dentro das propriedades já. Dentro da propriedade. E o mundo exige isso. O mundo cobra muito do Brasil, porque nós somos o grande player do mundo em alimento. E o mundo cobra, porque são concorrentes nossos. Com certeza. Eles vão buscar o quê? Desvalorizar nosso produto, criar algum tipo de regra. E a ambiental é aquela que todo mundo gosta. É aquela que, entre aspas, está na moda, mas muitas vezes a gente vê mais a hipocrisia. É querer mesmo é desvalorizar o agronegócio brasileiro. E eu sempre falo e repito e vou estar defendendo, porque eu conheço. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo sem qualquer discussão. Você vive isso. Eu vivo isso o tempo todo. Você pega assim, o produtor, eles falam assim, ah, tem que preservar 20%. Então, quer dizer que você pode desmatar 80%? Não. Não. Porque tem os 20% da reserva. Tem as. Tem as APPs. Tem áreas também que não pode ser mexida muitas vezes, dependendo se ela está dentro de uma área de proteção ambiental. Então, não é assim que funciona. A maioria dos produtores, eles não utilizam 50% da sua área. Eu estava vendo um estudo que 50% da propriedade é preservação do ambiente. É preservação. Aí ele paga, porque quem paga é ele, porque foi ele que comprou a propriedade. Ele paga para preservar. Então, a gente, meu dia a dia, é falar a realidade do licenciamento ambiental, da legislação ambiental e demonstrar mesmo que o produtor brasileiro, ele tem uma pressão muito grande em cima disso, mas ele sim tem consciência. Você acha que o produtor vai ficar jogando defensivo fora? É caríssimo. É caríssimo. Ele vai poluir o seu próprio solo, que é o bem mais caro que existe da propriedade dele? Isso não tem nenhum sentido. Hoje aqui em Goiás, um alquer de terra por baixo vale quanto? Mais de 200 mil reais. Vale um apartamentinho aqui dentro de Goiânia. Ele vai jogar um apartamentinho fora? Exatamente. É igual fogo, né? O cara não vai pôr fogo por querer? É uma pergunta que eu quero até fazer, porque falando de fogo, saiu um regulamento novo ou não saiu, o que aconteceu? O novo decreto. Que está todo mundo aí com medo. Esse decreto, ele é assustador. Pois é. Porque é o seguinte, a pessoa hoje, o produtor, ele vai ter que criar situações para ele comprovar que o fogo não foi ele. Não tem mais aquela questão de boa fé. Ah, tem que provar que foi ele. Não, agora ele vai ser multado e aí ele vai ter que ter ter feito um boletim de ocorrência, vai ter feito um comunicado junto ao bombeiro, ele vai ter que fazer acero na sua propriedade e aqui sobre acero aí a gente vai ter um conflito, porque e se a divisa dele for vegetação, ele não pode fazer sem a licença de desmatamento? E se essa divisa for uma reserva legal, ele também não vai poder fazer, porque a reserva legal não pode desmatar? E ele tem que comprar equipamento contra incêndio, deixar na propriedade, provar que a nota fiscal foi anterior ao fogo, então criaram uma situação assim terrível para o produtor e ele vai ser o responsável criminalmente pelo fogo que pegou na sua propriedade, sendo que muitas vezes a maioria esmagadora, você não tem nem ideia quem é que fez aquilo e já foi, eu falo estreada e lá no Pantanal, o produtor acabou de levar uma multa de 10 milhões, sendo que ele não sabe quem põe o fogo. É, mas espera um pouquinho, vamos dar uma paradinha e vamos falar mais do fogo, no próximo bloco, vamos tomar um cafezinho e já já nós voltamos com o Hélio que vai falar tudo sobre a situação do fogo, nós vamos falar da autógrafa, vamos falar de licença, vamos falar da inteligência artificial ajudando o produtor rural, o Hélio vai contar tudo para você do Águo Tem Voz. Já já nós estamos de volta.